Mano, eu perdi o tempo todo à procura de um gajo por causa do áudio Porque o áudio vertical está amagando da merda, sei O áudio vertical neste jogo está amagando da merda É da rede, é um homem Mano, não é teu frego Ponto, e agora eu tenho um gajo que dispara-me do outro lado What? Em sério, ia apanhar o comboio, mas o comboio anda muito rápido, foda-se O bairro muda pra caralho Não tenho medo, velho Wow, calma-se, Jamal Olha que eles são mortos também Era um, eles dois Oh, meu Deus Já sabia? Já, já Mano, mas não há nada a saber, entre aspas É apontar, é como tu dizes, meu, não há Então Pegas da arma, né? E apontas Só que o problema é que tipo Para apontar na cabeça tem que estar ali, para dar precisamente tipo devagarinho Estás a ver? Enquanto no PC Fazes ali, fazes tipo, pum, estás ali, pronto Não há uma arma aqui? E por exemplo, eu estou a ouvir o gajo aqui agora, eu agora, automaticamente chegava aqui, então, ok? O gajo está ali Eu estou a ver se não conseguiste subir isso, ok Eu estou a ver se não conseguiste subir isso, ok Sim, estás a ver? Eu, eu quase mexi uma, eu só fiz isto, porque se tiver que fazer assim, é foda mano O foda aqui é que eu não chegava a foda do corpo, eu não poteco aqui Com licença Foda-se todo, vou ir para aqui a atriz ali, vou ir para ali a vez. 60 gajos, está bom, 53. 53, vale. 54. Trata-se todo. 53. Foda-se todo. 55. 55. 46. O que é isso? Zé! Eu estou cego! O contra-bot é mais fácil! O que é isso? 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 Então... Abre essa merda Zé! Opa... A sério Estava a ouvir o gajo mas não percebido naquele lado Foda-se Espera não estava ali aquela merda Espera espera Estava aqui um big pot A gente vai ter de uma merda A gente vai ver Perfeito Não sou eu A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Eu amo A gente vai ver Para a gente pode separar Jumlah Para a gente vai ver O que é isso? Ok. Pensava que era machotecar no clume, que começou o... say ó, como caralho. Ou lá vêm a jogar com as putas das... O que é isso? 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 É um eagle? Alien? Tá feito! Posso acabar a live? Foi um prazer, zé! Foi um prazer! Foi um prazer, zé! Foi um prazer! Foi um prazer! Foi um prazer! Foi um prazer! Foi um prazer!